E essa questão do nitrogênio, né? Ele é muito importante pra estrada porque ele evita que o pneu estoure, né? Porque ele é um gás mais estável, né? Então ele não vai expandir tanto conforme aumenta a temperatura, né? Você vê como é que é esse trem de carro, né? O carro saiu de fumaça, acendeu o service ali e eu estou só andando, velho, sem problema nenhum, tá ligado? A gente vai olhando, né? Investigando e testando também Às vezes a gente desespera, né? A gente acaba levando o carro no mecânico Aí vem aquela situação que o mecânico não acha nada de errado, né? Ou então você, às vezes ele inventa coisa lá pra trocar que nem precisava, né? Então é aquilo, mano, fazer as revisões periódicas E no mais, levar só quando o carro de fato quebra Tá ligado? Essa aí é a minha política Eu faço todas as revisões periódicas E eu só paro se o carro quebrar mesmo Quando ele está andando, vamos andando, velho Até porque parar assim, ó Tá funcionando igual a Brasília A Brasília não tá funcionando, né? Aquela lá já é a hora de levar pro mecânico Mas é o dinheiro, o dinheiro não tem não Então eu espero mais um pouquinho, né? Ah, que São Paulo é incrível, né, mano? Meio da tarde, lotado aqui o posto Já vem que a bomba de diesel é dedicada Então ela fica vazia aqui, ó Só abastece mais carro aqui, né? Mó fila, velho, pra pagar Eu vou embora, não vou ficar nessa fila não Outra hora eu venho aqui Eu vou no posto ali, melhor Vamos ver aqui, ó Dá pra dar uma abastecida, né? Aqui é bom que é um posto que tem bastante caminhão, né? Esses postos são muito bons pra gente abastecer aí Com diesel Deu pra fazer o seguinte Coloquei já o aditivo aqui, né? E agora eu vou embora E aí? Menos de 20 dias dessa vez, né? Até 45 dias com o aditivo tá assim O ideal seria gastar em 15 dias Mas tá bom, eu tô tendo aquela estratégia De sempre deixar mais de um quarto, né? Nunca deixar menos de um quarto Pra o carro não ter problema Não sugar sujeira no tanque Com o passar do tempo Ana Júlia, Sofia e Matheus Seus três filhos Ele agora tem 40 Leva o menino na escola Prepara o sanduíche Sua esposa nem parece que envelheceu Belíssimo dia de sol em São Paulo, hein? Aquilo que eu falo, né, galera? Que aqui no Sudeste A época boa do ano É justamente o inverno, né? Assim, onde o clima fica melhor Por incrível que pareça No inverno Tá bom, então Penso C